Oi gente, meu nome é Pâmela e este é o canal Psico Saber. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que são as crenças nucleares ou também chamadas de crenças centrais na terapia cognitivo-comportamental. No vídeo anterior eu falei sobre o modelo cognitivo, que é esse que vai aparecer na tela. Eu falei principalmente sobre os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos são as palavras ou imagens que passam pela nossa mente, que são específicos para as situações e são o nível mais superficial da cognição. Hoje eu vou falar sobre o nível mais profundo da cognição, que são as crenças nucleares, que são ideias profundas que você mantém sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Essas crenças são globais, rígidas e super generalizadas. Entre os pensamentos automáticos e as crenças nucleares existem as crenças intermediárias, mas não vou falar sobre elas hoje. Observe que as setas apontam nas duas direções. Isso acontece porque cada um dos três níveis está conectado aos outros dois. Portanto, quando você trabalhar em qualquer nível, também estará afetando os outros dois níveis. Mas o que são crenças nucleares, então? São ideias. Então, se elas são ideias, elas podem ser verdadeiras ou não, assim como os pensamentos automáticos. E você considera essas ideias como verdades absolutas. A palavra crença não tem relação com o sentido religioso da palavra que costumamos ouvir no dia a dia. É crença no sentido de ser algo, alguma ideia que você acredita ser verdadeira sobre você, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Essas ideias são formadas geralmente na infância ou na adolescência. Elas são formadas com o objetivo de dar significado para as suas experiências infantis. E pode ser que, depois de adulto, você continue achando que aquela crença que você desenvolveu na infância, ela é 100% verdadeira. Talvez você nunca parou para analisar e verificar se ela realmente é 100% verdadeira. Pode ser que essas crenças estejam dando significado ainda para as suas experiências adultas. Essas crenças são chamadas de centrais ou nucleares justamente porque elas são as suas ideias mais profundas e estão no centro do seu sistema de crenças. E as crenças nucleares dão origem às crenças intermediárias, que são as suas regras, exigências e suposições, que eu vou explicar melhor em um outro vídeo. E essas crenças intermediárias dão origem aos pensamentos automáticos, que foi o que eu expliquei no vídeo anterior. E as crenças centrais nem sempre são negativas. Boas experiências na vida fazem com que, geralmente, se desenvolva ideias positivas. Todas as pessoas têm crenças nucleares positivas e negativas. Isso é normal. Nossas crenças positivas ou negativas, geralmente, são ativadas quando nós passamos por experiências emocionais muito fortes ou quando temos experiências muito positivas ou muito negativas. Quando estamos nos sentindo bem, as nossas crenças positivas são ativadas. Já quando nós temos estado de humor negativo, as nossas crenças negativas estão ativadas. No caso das pessoas que têm crenças negativas que ficam ativadas a maior parte do tempo, você pode aprender a identificar as suas crenças e fortalecer as suas crenças positivas para que você se sinta melhor. Vou dar um exemplo que eu utilizei no vídeo anterior, que é do leitor E, que ele não se sentiu inteligente o suficiente para entender um livro de terapia cognitivo-comportamental que ele estava lendo. E ele teve o seguinte pensamento, isto é muito difícil, eu sou tão burro, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou conseguir ser um terapeuta. E após este pensamento, ele se sentiu triste e ligou a televisão. Digamos que o leitor E também tenha uma preocupação similar quando tem que se envolver em uma nova tarefa. Por exemplo, aprender uma habilidade nova no computador, descobrir como montar uma estante de livros ou pedir um empréstimo bancário. Ele parece ter a crença nuclear, eu sou incompetente. Sempre que ele tenta se envolver em uma nova atividade, ele se sente incompetente. Pode ser que essa crença opere somente quando ele está em um estado de humor depressivo, mas também pode ser que ela fique ativa a maior parte do tempo. Quando essa crença nuclear está ativa, ele tende a focar nas informações que reforçam a sua crença de que ele é incompetente. Quando essa crença nuclear está ativa, ele interpreta as informações por meio da lente dessa crença e tende a focar nas informações que reforçam essa crença e daí ele desconsidera ou desvaloriza as informações contrárias. Vou explicar melhor essa forma distorcida de processar as informações. O círculo com uma abertura representa a crença nuclear do leitor E, que é eu sou incompetente. Quando essa crença está ativada, as situações negativas que acontecem são imediatamente processadas como confirmação dessa crença nuclear, o que deixa ela ainda mais forte. Por exemplo, quando ele teve dificuldade com novas habilidades no computador e dificuldade para solicitar um empréstimo. Isso reforça a crença dele de ser incompetente. Já quando acontecem situações positivas com o leitor E, por exemplo, escolher um bom plano de saúde para a família dele, a mente dele desconsidera isso e automaticamente ele pensa eu escolhi um plano de saúde, mas levei muito tempo. Outra situação, quando ele recebe um elogio do chefe, ele imediatamente pensou o meu chefe está enganado, eu não fiz bem aquele projeto, eu não merecia isso. E isso acaba fortalecendo a crença nuclear negativa. E também existem as situações positivas que o leitor E simplesmente não percebe. Ele não nega algumas evidências de competência, como pagar as suas contas dentro do prazo ou consertar algum problema no encanamento. Ele não processa essas situações positivas, ele as exclui. E como consequência, a crença nuclear de incompetência se torna cada vez mais forte. Voltando ao início do exemplo, se o leitor E não estivesse vendo as coisas pela lente dessa crença nuclear negativa, ele poderia ter considerado que pessoas inteligentes também poderiam não ter entendido aquele livro na sua primeira leitura. Ou que a sua dificuldade na compreensão é por causa de uma falta de concentração, não uma falta de capacidade. Mas como a sua crença de incompetência está ativada, ele acaba enxergando as coisas de maneira muito negativa e muito autocrítica. E com isso, a sua crença é mantida, mesmo ela sendo incorreta e disfuncional. E isso não acontece de maneira proposital, isso acontece de forma automática. As crenças centrais estão divididas em três categorias. Desamparo, que incluem crenças de ser ineficiente em fazer as coisas, em proteger-se e nas realizações. Desamor, incluem crenças de não ser gostado, não ser desejável, não ser atraente ou ser defeituoso, desvalor. A pessoa que possui crenças nessa categoria acredita ser ruim, sem valor ou perigoso para as outras pessoas. Então, resumindo, as crenças nucleares são desenvolvidas na infância, são suas ideias mais profundas e duradouras sobre você, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Elas são globais, rígidas e super generalizadas, podem ser positivas ou negativas e influenciam a forma como nós vemos as situações. E podem ser divididas em três categorias, que são desamparo, desamor e desvalor. E por hoje é só, gente, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Aqui na descrição eu vou deixar os links dos livros para quem quiser comprar os livros que eu utilizei como referência para fazer esse vídeo e também deixe seu comentário falando o que achou do vídeo, tá bom? Até a próxima! Tchau!